Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 7 de setembro. Na noite de domingo, dia 6 de setembro, ocorreu uma blitz em vários pontos da cidade de Orupino, em pontos onde conhecidamente existem aglomerações de pessoas, o que é proibido hoje através de decreto municipal, decreto estadual, inclusive decreto federal. Aí, o que acontece? Foi um representante da Defesa Civil de Orupino e a Polícia Militar. A princípio, três viaturas depois, duas viaturas lá que uma foi chamada para atender uma outra ocorrência. Então, na sequência, vocês vão ver alguns pontos, algumas cenas de diversos pontos da cidade, diversos pontos de Orupino, inclusive loteamentos que as pessoas costumam frequentar para consumir bebidas, para ficar lá com seus amigos, tá? Por que o motivo da quarentena? Principalmente por causa do decreto número 3787-2020 da Prefeitura de Orupino que proíbe aglomerações. Então, até isso passar, as pessoas vão ter que acostumar um pouco a não ficar saindo de casa, a não se juntarem. Então, vamos conferir. Antes da gente ir para as imagens, vou pedir para vocês se inscreverem, tá? Se inscrevam no canal, dê o seu like, dê o seu joinha lá, ative o sininho, senão você não vai receber a notificação, tá bom? Mas vamos lá. Na sequência, vocês vão conferir aí as imagens da ação de ontem, tanto da Defesa Civil quanto da Polícia Militar em Orupino. Vamos lá. Estamos aqui no Jardim Independência, acompanhando uma ação da... da fiscalização de Orupino, da Defesa Civil. Acima de dois é aglomeração. Não, mas liberaram tudo lá, hein? Vai no máximo. Quem é o proprietário aqui? Não, o Coronel Burg lá, tá tudo... É, ele freguei? Qual é a sua área? Tá. Ah, ele só. O fiscal tá conversando com os proprietários. Mas tem que ver, porque já deram hoje aqui. Vamos fechar. Vamos fechar da administração, meu irmão. Mas... Vamos lá. Não passa de 20 pessoas aqui, Mas como é que vai acontecer, gente? Não precisa trabalhar. Não precisa ir, também. Procura a Prefeitura. Desta-feira, durante o dia, lá, Bom, gente, deixa eu dar uma adiantada para vocês aí. Primeiramente, Boa, vamos soltar a parte aqui. A questão aqui é fazer sem autorização que estão correndo até com uma... que estão descumprindo o decreto aí. Entendeu? Não, mas a diferença é um alimento aí que é conhecido. Entendeu? Entendeu? Então, e as pessoas que querem fazer? Eles querem ver como deve funcionar? Procura a Prefeitura. Eu vou te orientar, abrindo a pravesa aí, falar, vamos colocar, vamos fazer. Ah, não. Aí um cidadão que vem, fala assim, Ah, mas lá pode. O que você está querendo desligar? Não, não precisa. Vem uma viatura, vem 50 se necessário, vem um, vem dois, vem 30 pistais se necessário. Então, faz o que o correto. É simples. Procura a Prefeitura, uma Prefeitura. Preciso trabalhar. O que eu preciso fazer sobre esse abrigamento funcionar? Quais são as medidas de segurança que eu tenho que adotar? Vai resolver. Agora, aí eu pico, eu pulo lá no abril, eu adoro. Assim não vai funcionar. Beleza? Então, procura o seu orientário aí. A gente não está aqui para todos vocês de funcionar não. Mas você tem que agir conforme a legislação está mandando vocês agir. Ok? Ok, obrigado. É mais de dificuldade. Então, nós deixei do BC, nós falamos na Prefeitura, o amará do BC serviu para nós abrir aqui. Até nós falamos conversando com o que chama é o Luizinho, conversando com o Luizinho, aquela que eu não pedi sorvete aqui com o Zinho, e ele falou que estava tudo certinho, tudo ok aqui. O amará... Bom, está aí. É a Avenida Sanitária, Defesa Civil, Polícia Militar. Então, orientação tanto da parte da Prefeitura quanto da Polícia Militar com relação à aglomeração, a... como poderá funcionar. Então, é isso aí. Vamos para um próximo ponto junto com o pessoal da PM e com a Defesa Civil aqui. Agora está na MG 459, ouro filha, uma audição, a denúncia de uma festa em uma chácara, uma chácara de aluguel. Eu estou aqui no carro da Defesa Civil, estava atrás em duas viaturas da Polícia Militar. A denúncia que está uma semana bomba muita gente lá, está no familiar beriguar se realmente procede a denúncia. chegando na Bela Vista agora. Good shot. Milag, good sargat fish shot. e vai! Hm, Irmã e o o o A gente está chegando aqui no loteamento Belo Horizonte 3 Denúncias de aglomeração, de festas Aqui nesse pedacinho Então, a gente está chegando aqui O carro da defesa civil na frente E três viaturas chegando atrás Vamos ver se realmente procede a denúncia aqui A gente está chegando aqui A gente está chegando aqui A gente está chegando aqui Já estou na frente agora A gente está chegando aqui A parte do bairro aqui é bem grande Aqui nova A gente está chegando aqui A gente está indo agora no Jardim São Francisco O que é aqui, para cima da caixa d'água Do São Judas em Ouro Fino Uma ação aqui A ver se tem aglomeração O pessoal se reunindo para beber Uma coisa toda O que não é permitido na atual circunstância Tem uma entrada difícil ali A viatura está tendo uma certa dificuldade A passar porque está bem estreito Tem que passar em cima do passeio Tem uma viatura na frente Mais duas atrás da gente Deixar as outras duas passarem Tem que passar em cima do passeio 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 E aí Para chegar, sento com o trairo fino Agora são duas viaturas, a outra teve que sair para atender uma ocorrência Está tudo ok aqui Está funcionando as blitz de conscientização Que realmente as pessoas não estão aglomerando Aqui a gente acompanhou algumas anteriores Muita gente, muitos jovens bebendo, montados aqui Uma coisa aconteceu A impressão que deu que tinha um arcado correndo, alguma coisa assim Agora em Crisola Aí chegando aqui numa adega em Crisola Fim 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 Tchau, tchau. 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 Uma situação acontecendo aqui atrás, vamos aguardar para ver. Vamos aguardar o rapaz ali, vamos aguardar. Tudo ok? Tchau. 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 Vamos aguardar, tá tendo uma geral aqui O pessoal tá de frente ainda Não sabendo se tem alguma coisa Vou evitar tomar pra lá Agora chegando em São José do Mato Dentro Pra fiscalizar um pesqueiro Que costuma ter bastante gente Mas não tá tão cedo mais Já tá bem mais tarde São 10 horas da noite Mas por conta da grande demanda De vários locais para Visita pode ser que Já tenha acabado as coisas aqui Mas vamos lá É aqui ó Então vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Se querem continuar recebendo notificações e informações, se inscreva no canal, tá? Clica aqui, ó, nesse botão de esquerda. Ative o sininho. Valeu, até a próxima. Canal Sudas Gerais, dentro da notícia.